Pode até chorar e implorar, mas eu não volto pra você Enquanto tiver bebida e o pixar, rapariga, cê não vai me ver sofrer Juliano Madeirada Hoje eu vou tomar um gole, procurar quem me console de você, nem vou lembrar E se a saudade insistir, a primeira que cair na minha rede eu vou levar Vou beber, fazer amor, pra esquecer quem me deixou, essa é a solução É só garota de programa, repicando em minha cama, pra curar essa paixão Pode até chorar e implorar, mas eu não volto pra você Enquanto tiver bebida e o pixar, rapariga, cê não vai me ver sofrer Pode até chorar e implorar, mas eu não volto pra você Enquanto tiver bebida e o pixar, rapariga, cê não vai me ver sofrer Juliano Madeirada Hoje eu vou tomar um gole, procurar quem me console de você, nem vou lembrar E se a saudade insistir, a primeira que cair na minha rede eu vou levar Vou beber, fazer amor, pra esquecer quem me deixou, essa é a solução É só garota de programa, vem repicando em minha cama, pra curar essa paixão Pode até chorar e implorar, mas eu não volto pra você Enquanto tiver bebida e o pixar, rapariga, cê não vai me ver sofrer Pode até chorar e implorar, mas eu não volto pra você Enquanto tiver bebida e o pixar, rapariga, cê não vai me ver sofrer Pode até chorar e implorar, mas eu não volto pra você Enquanto tiver bebida e o pixar, rapariga, cê não vai me ver sofrer Pode até chorar e implorar, você não vai me ver sofrer Enquanto tiver bebida e o pixar, rapariga, cê não vai me ver sofrer Eu não volto pra você Machuca, machuca, ahu, 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 rapariga A 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 Obrigado.